Eu peguei a bola, ia pra cima dele, pra driblar, pra driblar, pra driblar, ele me fez uma falta. Falei, tu é ruim pra caralho, rapaz. Por isso que tu tá no time de reserva. Ele falou assim, ah, é, Paulo Nunes. Falei, é, pô. Fui pra área, escanteio. Não sei, o Marcelinho foi bater o escanteio. Ele simplesmente abdicou. Ele esqueceu, virou pra mim. Isso, o último momento que eu lembro foi quando a mão dele tava chegando aqui, ó. 50 minutos depois, na maca, com o olho desse tamanho. E ele, ele, ele do meu lado falou assim, vai passar, bico, vai passar. Ó, eu quero fazer um brinde ao diabo loiro. Até que enfim, hein. Ó, vai tomar no olho, hein. Três anos e meio que você tá me enrolando, hein. E outra coisa, se ela estiver boa, eu vou errar pra caramba pra voltar. Toda hora a gravação. Duvido se errar mais que eu. Ó, pra quem não sabe, o Paulo Nunes é um namoro antigo nosso aqui, mas o homem é muito requisitado, eu vou falar por quê. Primeiro, quando ele jogava, fazia gol. Jogava não, dava show. Show, dava show. Tá humilde hoje. Dava show, fazia gol, beijava na night. Exatamente. Hoje o homem tá mais bonito, cara. Tô, não tô? Ô, tá com uma bomba que campo minado. Posso falar uma coisa, você quer que eu faça essa entrevista de óculos ou sem óculos? Você que decide, mas você tá bonito. Tô bonito de óculos, então vai continuar. Você tá mais bonito, você, Fábio Luciano, tá mais bonito. Não, Fábio Luciano tá brincadeira. Fábio Luciano, você pode falar sério, Fábio Luciano, podia pousar nas revistas de... É que ele tem um esquema mais tradicional. Traz aí, diretor, pra nós um... O que é o esquema mais tradicional? Ó, nós estamos gravando isso aqui numa sexta-feira de decreto. Exatamente. Um sol pra cada um no Rio de Janeiro. Não, não, e olha isso, gente. Tá bonito, tá bonito. E eu não vou mentir não, isso aqui é um esquenta pra mim porque hoje sextou. Ah, eu gosto do Fábio Luciano, que ele é ousado. Aliás, tem uma bagaça aqui no... Você tá no Ale Oliveira Responde, ok? Tem uma bagaça aqui que é tipo, quando você jogava, que tipo de atacante você era, você fala se é ou não é. Certo. Você era o atacante coronavírus, aquele que é matador. Boa muito. É, não vou... Que bom eu ia falar. No campo e fora. Você era o atacante Tinder, aquele que não tem medo de cara feia. Era também. Não, ali não... Porra, eu enfrentei Clebão, o Júnior Baiano. Se eu tivesse medo de cara feia o Divan. O Antônio Carlos, se eu tivesse medo de cara feia, porra. Mas na noite? Na noite? Na noite eu aprendi com o meu amigo Leonardo que nada tem que passar pela gente. Atropela. Então pode desperdiçar as oportunidades. Nunca. Até porque quem fode rosto é espinha. Exatamente. E outra, que a gente não vê, o coração não sente. Fecha o olho e vai pra dentro. Isso é que é uma bacharia gostosa. Você era o atacante Pablo Vittar, entra com bola e tudo. Ah, cuidado que isso aí... Não, não, não. Não, não, não. Não, é porque você fazia gol. Não, não, mas isso aí não. Tá. Você era o atacante Marcia Imperator, aquele que nunca foge do pau. Que é isso, tá maluco. Não, porque os caras chegavam ali em você. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô trabalhando na TV, mas não mudei meu estilo ainda. Você gosta do... Uma pergunta ainda não tá valendo. Mas você gosta do cinema adulto nacional? Uma coisa que você gosta de acompanhar? Como é que você vê o cinema adulto nacional? O cinema adulto nacional, você vai falar do cinema de putaria? Não, aí você tá desmerecendo a classe. Pornografia, eu diria. Pornografia não é... Pornografia foi o que o Vampeta fez. O filme adulto, o filme da coisa... Do Alexandre Frota? Isso, você gosta de ver, não? Você gosta de ver? Não o Frota, o filme... Não, as mulheres gostam. É? Gosto. Tem alguma que é sua amiga, assim, em particular, assim, tipo... Eu sou muito fã da obra e da arte de Marcia Imperator, por exemplo. E gosto... A obra? A obra toda. E gosto da Mônica Matos, principalmente o filme, não sei se você chegou a acompanhar, em que ela fez o filme com o próprio cavalo. O Yubong, deixa eu te falar o quê? Porque ela nunca viu isso aí? Não vou te mostrar. Ela falando sério? Oxi. Opa, e foi o menor que ela pegou, porque o Kid... Tá, mas você acompanha ou não? Não, assim, desse estilo, não. Filme. Não, do cavalo? Não, do cavalo. Do cavalo é a Luísa Bela. Não, eu já vi, posso falar a verdade? Eu já vi muito na minha vida, mas... Nas viagens, né? É, não, nem nas viagens. Até nas viagens não podia, porque a gente fazia um filme, né? Eu tô falando a concentração. Aí, por exemplo, fica isolado um pouco. Às vezes, não era tão isolado assim também. Às vezes ficava isolado, às vezes não ficava muito também. É, Bruno. Deixa eu te falar uma coisa. O isolamento, ele vai até uma certa parte. Depois dessa parte, não pode ser mais isolado. Que coisa linda. Isso aí. Eu tô um cara meio, né? É, você tá fera. Aliás, vou, antes da gente começar a pavaler aqui, daqui a pouco já acabou e a gente nem começou, mas fazer aqui, cometer uma indiscrição, né? Que fala, né, diretor? Paulo Nunes falou assim, olha, a gente vai falar de futebol. Eu falei, Deus que me percorro, tá louco, cara. É coisa que eu odeio nessa vida. É futebol e YouTube. Aqui nós estamos no YouTube, cara. Roda a música de diabo. Que música que você gosta? Ah, eu gosto de todas, mas eu tô gostando muito do Steve B. Lembra do Steve B, da nossa época? B? Você tá agora gostando do B? Bota um aí do Steve B. Põe aí. Põe o Steve pra mim e o B pra ele. Eu nunca põe lá do que eu põe esse diretor, é um maldito. Aí o que que acontece? O cara manda a pergunta, eu não leio o que é. Mas você dá uma editada nessas perguntas, né? Ó. É o diretor? É. Sempre é o diretor que é culpado, né? Diretor Total Flex, álcool e gasolina. Isso aí faz a economia. Esse diretor aí cabeceia pra trás. Pô, se como não. Ó. O Henrique Giacomo. Fala ali, mas feio que bater na mãe por causa da mistura. Xa vida, começamos bem, diretor. O cara tá animal, hein? Pergunta pro diabo qual foi o melhor técnico da carreira dele. Técnico em informática, deve ser. Técnico. Presunto? Vamos lá, vou falar dois porque um é diferente do outro. Então, como tático, como treinamento, como metodologia, sem dúvida nenhuma, Wanderlei Luxemburgo. Tá. É um cara que fazia treinamento maravilhoso. E com mais completo, Luiz Felipe Scolari. Ó. Tirava do jogador mais do que ele poderia até dar. Não da outro, aquele outro lado. Não, não. Dá nos jogos. Jogos. Tira tudo. Exatamente, tira tudo. O treinador que mexia muito com a cabeça do jogador. É... Tinha um grupo, conseguia trabalhar. O que o Wanderlei não tinha pra cuidar do grupo, o Felipão tinha de sombra. Você falou que mexia com a cabeça do jogador. Tem um treinador, que eu não vou citar o nome, que gostava de mexer com os bagaços do jogador. Ah, tem. Tchau que tem. Caraca, eu nunca vi, cara. E ele tá inativo. Pode estar. Os olhos de treina. Caraca. Porra, seu irmão, segura. É, porra, cada um pega a sua, porra. Cada um com o seu quadrado. Com o seu pesuca, porra. Pelo amor de Deus. Pô, você levava o pesuca pro hotel e ele queria o teu pesuca, porra. E brigava contigo, te tirava do time pra ficar com o pesuca. Isso que eu falo que é treinador raiz, rapaz. Me dá o teu bagaço, senão você não joga. Ele não me joga. E era fato, meu. Isso é verdade. Tem gente que não acredita, mas é verdade. O cara já tinha que vir com dois bagaços, porque um ia pro professor. Tinha uma música que levava já duas, três, pra dele ficar tranquilo, né? Porque... Ai, eu não sei, não posso falar, mas tem uma pessoa até que fez muito sucesso e tudo, cantora, coisa. Que ela também, ela tinha uma boa resistência também. Se tivesse que rodar o elenco ali, pra ela não era uma... Rotatividade dela. Ela era forte, cara. Ela era forte. Ih, mas tem, você está de uma, tem, eu conheci várias. É, que essa aí é bem famosa. Pois é, mas essas também. É? Nós tínhamos um centroavante, né, que hoje, de vez em quando, ele vai pra ESPN, fazer uns trabalhos. Você acha, eu me conheço, eu me conheço. Ele mexia com as meninas assim. Eu me conheço, esse é matador. Sabe, fazia gol pra caramba. Um beijo pra você, sapo. Aí, sapo. Eu não falei nada que eu falei. Você está louco. Esse aí fez gol aí também. E você pode falar uma coisa? Nossa. Se ele era lastileiro no campo, ele era fora. Aliás, era não, né? É. É. É, agora deu uma, está em outra rotação. Está em outro patamar, né? É, porque a gente está aqui pra falar mal dos caras do grupo. Exatamente, é do grupo. É, não dá mais pra você falar que foi campeão do mundo pras meninas que nem vira a cor, cara. É, você quer falar tática pras meninas, pô. Pô, aí não tem jeito. Pô, nós temos um cara que conversa sobre tática com as meninas. Aí, aí não vamos pegar ninguém. Aí leva uma foto no WhatsApp, deixa em cima assim, ó. Da carteirada. Da carteirada. Aí ela fica de migué do lado da menina. Aí o menino pergunta, você foi jogador? Ó, o Gabriel Guimarães pergunta pro Paulo Nunes, ou melhor, Diabo Loiro, se ele ainda guarda as máscaras e qual foi o título brasileiro mais difícil? Flamengo de 92 ou Grêmio de 96? Ah, caralho, as máscaras, primeiro, as máscaras tão guardadíssimas. Você entra na minha sala de troféus lá em Goiânia, você tem a primeira máscara do porco e o gorrinho vermelho do gol de bicicleta que eu fiz no Grenal. Caralho. Então já mexe, né? Já começa a brincadeira ali. Mas tem todas. Tem da tiazinha, tem da feiticeira. Meu Deus do céu. Tem da... Do Japão. Me dá uma... Você fala tiazinha, feiticeira, me dá uma depressão. Nossa, eu posso falar uma coisa? Não, não fala. É, não, fala uma coisa natural. Sim, fala natural. Mas como eram bonitas, né? Pelo amor de Deus. Você tem noção, elas eram naquela época o que os meninos são hoje. Só pra você ter noção. Você entende, não? Não, dor de corpo. Você é muito moldudo. Cara, Iba, me fala uma coisa que eu fiquei curioso. Essa aí não tá na pergunta, né? Não, não, não. Essa aqui vai pro... Essa é a criação sua. Essa aqui vai pro ar, as quilos. Aí, não ficava na asa, porque você guardava na virilha o bagulho. Não é? Na sungueira. Não. Na lateral? Era um geladinho, na lateral. Eu tinha tudo bem. E assim, não demorava muito, porque como eu já sabia que eu ia fazer o gol rápido, ela já saía rápido, entendeu? Coisa linda. E o cara perguntou aqui, Flamengo de 92 ou Grêmio de 96? Cara, são dois títulos muito diferentes, né? Primeiro, no Flamengo, eu tava com 19 pra 20 anos. 20 anos. Eu ia fazer 20 anos. Caraca. E assim, eu era um coadjuvante no Flamengo, né? Quem era o cara no Flamengo era o Júnior. Era o nosso eterno Gaúcho. Que esse também brincou, hein? Nossa, mãe. Todo mundo fala do Renato Gaúcho aí em questão fora de campo. O Gaúcho... A bruxa do 71 tá passando aí, chapado. Era absurdo. O que é isso? Até assustei, ligou. O Gaúcho fazia muito gol. Muito. Muito. Qual Gaúcho eu não vi. Gaúcho, Luizão, Renato Gaúcho ou Paulo Nunes? Quem fez mais gol? Gaúcho. Sério? Fora o você tá falando? É. Fora o Gaúcho. Tá brincando? Disparado. Disparado. O Gaúcho fazia três gols em uma hora e meia de... Nossa senhora, o fenômeno. Sabe o que é três gols que eu te falo? Não é três gols em um gol, não. Em três estádios diferentes. Em três estádios diferentes. Você tá louco. Fenômeno. Bom, mas o que ele quer saber? 92 ou 96? 92 eu era coadjuvante. E era o primeiro título meu. Um título assim que foi muito importante na minha vida. No Grêmio eu era o cara. E o que resolvi foi hostilheiro e campeonato brasileiro. Então eu tenho que escolher quando eu era menino, cara. Esse título do Flamengo pra mim foi o começo de muita coisa. Muita história. Então eu escolho o de 92. Que pra mim foi mais difícil. Porque como eu resolvia em 96, era mais fácil. Tava pensando aqui. Você entendeu ou não? Entendi, entendi. Mas eu tô pensando aqui o que deve ser melhor, assim, em um momento mais mágico. Você ser um garoto no Rio, campeão pelo Flamengo ou já ser o protagonista em Porto Alegre? Isso aí é muita mulher que vem aqui, tá louco, cara. Cara, no Flamengo, pra você ter noção, no Flamengo, depois daquele gol que eu faço, o Nana Nenê, aqueles Gaúcho me pegam no colo, foi no dia do nascimento do meu primeiro filho, o Luan, que hoje vai fazer 28 anos em maio. Caraca. Depois desse gol, eu saí com o Gaúcho e com o Djalminha pra tomar o xixi do Nenê. Eu fiquei três dias sem voltar pra casa. É o mínimo que a gente... Não tem noção, não? Três dias. Caraca. O Gaúcho morava de frente a Gávea. E eu morava num aterro do Flamengo com a minha esposa, minha ex-esposa. Por isso que ela é ex, né? Ah, também. Ela não ia aguentar isso tudo. Foi até injustiça, é isso que eu ia te falar, pô. Três dias de... E aí eu apareci no quarto dia. Tá ótimo. Dá bonda, não? Pô, tá maravilhoso. Ó, o André Carrato. Fala ali, pergunta pro Diabo como ele bolava as comemorações, de onde ele tirava as ideias. É, que você... não era na hora que você... Não. Você vinha na semana ali. Ah, já. Primeiro eu comecei... Vamos voltar o Gaúcho de novo, né? Eu aprendi isso com o Gaúcho no Flamengo. Porque o Gaúcho fazia gols na época, eu não fazia pouquíssimos gols, né? Porque eu jogava, como eu te disse, eu era um jogador que jogava de lado, era mais cruzamento. Mas servia, né? Mas servia. E... E o Gaúcho fazia muito isso. Então eu comecei a pegar esse estilo do Gaúcho quando eu fui pro Grêmio. Aí, eram vários fatores ali. Era... Eu bolava, sozinho ficava em casa pensando. Os jogadores que estavam comigo também me ajudavam muito, davam ideias. Que legal. E quando isso não acontecia, a torcida me passava. A do Porquinho, a máscara do Porquinho, foi um garoto de sete anos que quase chorou, não. Quase chorou, não. Chorou me dando a máscara pra que eu pudesse fazer aquele gol. Que legal. Que foi na semifinal com a portuguesa do Zagalo, né? Sim. Então, assim, era pensamento meu pra homenagear certas pessoas. Ajuda dos amigos e também da torcida. Ah, boa. Ó, o William Ramos. Fala, Lê, bucho do frio, Willi. Pergunta pro diabo, Loura. Esse tá bravo. Tá bravo. Se é verdade que ele e o Felipão já saíram junto pra beber. Já. Com o Felipão? Sim. Não, mas não saí pra balada. Não, balada não. Não. Vai pra tomar um vinho. Vinho. E cerveja. O Felipão bebia cerveja, não gostava mais de vinho. Mas já saímos vários. O Felipão, cara, vou te falar uma história. O Felipão pra mim é meu segundo pai. E até hoje vai ser, independentemente de qualquer coisa que aconteça na minha vida. Ele foi muito importante na minha vida como atleta, mas muito mais como pessoa. Ele me ajudou muito a evoluir como ser humano, como cidadão e principalmente como pai e filho. Que legal. Se eu já fui doido na minha vida, eu ia ser muito mais se eu não tivesse tido o Felipão como treinador e como amigo. Resumindo aqui, se ele não tá preso hoje... Porque o Felipão apareceu na minha vida. Marcelo Belo. Fala, Lê, cintura de ovo. Pergunta pro Paulo Nunes. Qual o maior clássico? Grêmio, Inter, Palmeiras ou Palmeiras e Corinthians? Ah, Grêmio, Inter. Porque quando tem dois, né? É dois só, cara. Aí arrebenta, né? Eles vivem já, quando começa o ano, eles já começam a viver aquele clássico, já na data de, tipo, 18 de março. Eles já começam a pensar naquilo lá, já. Palmeiras, você tem São Paulo, você tem Santos. Então é diferente. Não que não seja enorme esse clássico Palmeiras e Corinthians, até porque eu brincava nesse jogo, né? O Luizão sofreu muito com a mão do papai. Mas o Grenal era absurdo. E deixa eu te perguntar uma coisa que é o que interessa, sim. Nós que gostamos um pouco de fazer o Photoshop líquido. Pouco? A gente gostou pouco. Photoshop líquido, isotônico de cevada e tal. Você foi ídolo em várias capitais. Claro que todas são maravilhosas, né? São grandes cidades e tal. Qual você foi mais feliz nesse negócio de comemoração e pós-jogo, assim? Porque aí é uma briga. É foda. É uma briga. É uma pergunta. Eu sabia que você fez uma pergunta agora que nunca ninguém me fez. Chupa, diretor. É isso que eu queria dizer. Olha aí, ó. Demorou um programa. Tem quantos anos? Três. Três anos eu fiz a primeira pergunta. Que nem é eu nunca tinha feito. É verdade, cara. Porque São Paulo, os caras falam que em São Paulo tem uma noite muito rica. São Paulo é uma noite absurda, é. O Rio, não precisa nem falar. O Rio, olha pra trás, você não precisa falar nada. Porto Alegre... Você passa na praia ali, agora você vê absurdo. Porto Alegre não tem mulher feia. Porto Alegre, as mulheres vão pro Brasil inteiro. Caraca, meu. Um beijo até pra Tia Carmen lá, pô. Dominó. Tia Carmen faz um sanduíche bom, né? Faz muito bom. A brusqueta, né? A brusqueta. Bem prensada, né? Mas se você... Qual que você foi? Porque pra um foi melhor uma cidade, pra outro foi melhor outra. Pra você foi melhor qual? Em relação aos acontecimentos? O jogo eu não quero saber. Aos acontecimentos? Às vezes você tá numa fase melhor, às vezes você tá mais solteiro. Cara, é. Então foi São Paulo porque foi lá que eu me separei, né? Nossa. Então não tem como uma pessoa não ser mais feliz do que separada. Eu descobri isso naquela época. Então em São Paulo. São Paulo. Ah, então... E é bom que você se separou em São Paulo, porque se você se separa no Rio ou em Porto Alegre... Eu não tinha continuado na carreira. Você não tava vivo. Não é que carreira? Você não tava vivo. Eu segurei o casamento ao máximo possível. Pra que eu pudesse também ver meus filhos, né? Evoluírem. E também até pra, de vez em quando, jogar. O Amoroso falou uma coisa aqui, não aqui nesse lugar aqui. Lá na casa dele, lá na Barra. Uma das mansões, né? É. Uma das mansões ali. E ele, você sabe que ele inaugurou a Barra. Ele foi o primeiro a comprar o... Puta, comprou um negócio lá, deixou pro... Pro véio Bira, o véio Bira. O Amoroso, esses dias, lá no grupo, não sei se pode falar, mas eu vou falar. Pode, pode. Ele botou lá o condomínio dele. O condomínio dele é o meu salário que eu ganho por mês. Que ele paga de condomínio. E ele falou o seguinte, que ele só deu certo na carreira de jogador porque ele ficou pouco tempo no Rio. Ele falou. Isso é verdade. Assim, se eu... Na minha época, a minha saída do Flamengo foi em 95, janeiro de 95. Se eu não saio, é certeza absoluta que eu não ia evoluir minha carreira. E dali eu ia pro time daqui da B. Mas é pra eu falar, Madureira, bom sucesso, emprestado e o trem ia desandar. Moça bonita. Moça bonita. Que é uma coisa que eu não vejo faz tempo. Fresquinho, né? Fresquinho. Nossa. Ali eu... Você tá no inferno e o diabo tá com o maçarico na tua bunda ainda. Vai ser quente assim. É... Eu não sei falar... Esse nome não... Você tá enxergando bem, hein? Essas letrinhas desse tamanho. Tá, mas olha o que o diretor colocou aqui. Você nem vê que você... Não, eu não chego, não. O Geraldo Magela do... E-ti... Eu não sei falar... É, põe o nome aí, diretor. E-ti-ti-ti-ti-ti. Fala ali... Bota apelido num cara, porra. Vai tomar no olho. Fonte... Ah, fala ali, fiote de jabulani. Você tá rindo de todos os caras. Pô, mas os caras tão muito bravos. Eu sou fiote de jabulani, sou coisa só diabo loiro, diabo, diabo loiro. Não vai aparecer aí, pode ser pra aí que vai dar uma... Se ele se arrepende de ter ido pro Corinthians ou... Ah, o que você se arrepende mais? Pô, tô ruim, hein? Tem uma... Mas isso aí eu não acho que é uma... É o leitura de pontuação mesmo, hein? É? Tá faltando o Vígo, a ponta. Eu acho que é mais que o de ontem. Ó, pode falar uma coisa. Não, pode. Você podia ter me chamado, hein? Para, para, para. Pô, você podia ter me chamado. Eu tenho família, cara. Eu não posso pagar a pessoa. Eu também tenho. Você acha que eu não tenho família? Calma. Vamos voltar. É Etienne. É Etienne. Saint Etienne. Ah, Saint Etienne. Parabéns pelo trabalho aí na Liga Francesa. Fala ali, fiote de Jabulani. Pergunta pro diabo loiro do que ele se arrepende mais. Ter ido pro Corinthians ou ter entrado na Fazenda? Ô, reality. Cara, eu torci. Eu vou te falar uma coisa. Mas votou alguma vez? Não votou, né? Torcer, torcer sem votar, não adianta. Votava? Você tá louco. Eu já sou um fã da Fazenda. Você sabe que até na Fazenda eu fui o melhor, né? Você foi? Eu fui o que fiquei mais tempo. Fiquei entre todos. O Amaral saiu com três dias. Não, o Amaral saiu porque... O Amaral quando me falaram que ele tava na Fazenda, quando eu fui ver ele já tinha saído. Quatro dias da Fazenda. O Amaral entrou na Fazenda. Você foi comprar pipoca. Com dinheiro trocado. Não botou sal. Quando você voltou ele já tinha saído. Ele já tinha saído. Porque é pra imagem do programa. A direção da Fazenda agiu rápido. É, viu? Cometeu o erro, viu? E consertou. Você sabe que o meu sonho profissional não é ir numa final de Copa do Mundo, nem uma final de Liga dos Campeões. Meu sonho é entrar na Fazenda ou... O reality. O reality. Como é que foi a Fazendinha? Você tava lá de boa... Fazendinha ou é a Fazenda? Não, Fazendinha. Fazendinha é... Foi a imagem aí da Fazendinha com o Paulo Nunes. Foi segura. Você tava lá de boa, daí tocou o telefone. Não, a Fazenda foi assim. Já era a terceira vez que eles tentavam me levar. E aí eu sempre pedia lá em cima, lá no alto, porque eu tava em uma relação também. Eu tava namorando e aí eu pedia um valor alto e eles não aceitavam. Isso aí não dá, Paulo. Tá, aí na terceira vez, eu tava brigado com a minha namorada. E aí eu viajei pra Miami pra passar uns dias, aí teve a ligação e eu pedi alto, achando que eles não iam. Quando eu voltei, minha secretária falou assim, ih, você se ferrou, porque eles aceitaram, já mandaram o contrato pra você assinar o cachê. Eu falei, tô direitinho, eu falei, nossa. Mas eu falei, quer saber, eu vou mesmo, porque eu tô brigado. Rapaz, você não acredita que minha mulher voltou comigo dois dias antes de eu entrar na Fazenda. Dois dias antes. E aí, meu amigo, eu não tinha como falar pra ela, eu não consegui... Ela não sabia? Não sabia, pô. Não ia terminar tudo de novo. E aí? Ela ligou a televisão no dia, tá lá. Paulo, não. Ué, ele falou que tava viajando pra Florianópolis. Pô, o que que foi acontecendo? Não, aí eu tive que falar. Na hora que eu tava indo embarcando, eu ia embarcar às 10 da manhã, falei às 8 da manhã. Puta, Guielo, bico. Aquele clima, só falou assim, quero ver, vou te acompanhar. E aí, papai, né, papai foi com um fleique, ó. Tava aquele fleique. Mas você não pegou ninguém na Fazenda. É absurdo, como é que eu ia pegar alguém com o namorando aqui fora? Não dá pra dar o Miguel ali, não dá pra... Não é aquilo assim, ó. Não dá pra ir no banheiro, hein. Você não podia falar nem assim? Nossa. Nada. Nada, a câmera tá mostrando, não, hein? Caraca. Nossa, malvado. Mas você percebeu que tinha brecha. Nossa, fácil lá. Porque as festas também. Não dá brecha, não. Cara, e é assim, venhamos e convenhamos, né? Você tá ali, pô, eu fiquei 70 e poucos dias. Mulheres lá ficaram 80, 85. A líbido... Puta, cacete tá batendo no gogó. Pô, é igual o Vanderlei fala, né? O negócio tá batendo lá no queixo. E você fazia como? Pra dar uma ligada no... Não era câmera em todo lugar? Não, não. Um câmera em todo lugar. Não, só no banheiro, né? Aquela velha sentada no vaso. Aí você rabiscava o... Soltava uma pica. Soltava uma pica. Soltava uma pica. Quem que era... Eu não lembro de cabeça, mas quem que eram as minas bonitas lá que tinham? Ah, tinha a Sheila Carvalho. A Denise Rocha. A Furacão do... Forte pra caraca, que brigava, né? Ela brigava. A Andréa Surac, cuspia na cara de todo mundo. Cuspia, cuspia. Ela e o Craco que Neto são os que vai cuspir. Que isso? Ela cuspiu mais que o Neto, né? Não é mais. Tanto que depois dessa edição que não... Eles pensaram em chamar o Neto, mas eles pensaram em chamar o Neto. Nossa. Depois da cuspição lá que teve. Ah, é, pra diminuir. A Andréa Surac brigava com a Denise, né? Tinha a Bárbara Evos, né? Foi a melhor... Foi, a Fazenda ia acabar. Aquela, quando teve a cesta, eu falei, que isso? Pô, Andréa... A Bárbara Evos fazia o negócio de uma... Porra, e do lado, e o barulhão... Raco, Raco, Raco. Você acordava com o Raco, Raco. E ele... E oi, pode falar uma coisa? Aquele casal era perfeito, porque eu adoro o Matheus também. E eles não estavam nem... Eles ficavam rindo quando acabava o negócio. Eles ficavam rindo isso aí. Falei, oi? Ah, mas também eu vou te falar uma coisa. Se eu pego a Monique Evos, eu vou rir daqui. Não é a Monique, não é a Bárbara. Ah, é a Bárbara. Nós somos da época da Monique. É verdade. A Monique era uma musa, né? Agora, eu lembro que dava várias brigas, cara. Tanto que aquela moça lá, que depois ela descalibrou, que ela tinha dado uma calibrada, as direcionais. Aí tirou todas as coisas. Ela falou na televisão ao vivo que a Bárbara Evos, que ela cheirava mal, cara. Falou, pô, você tá na asa de... Mas é porque eles furcavam muito, né? É, muito. E aí não dá tempo de tomar banho. Pô, não dá tempo, cara. Você não faz nada lá o dia inteiro. Não tem que bater o ponto lá. O Matheus devia ter 20 anos, 22 anos. Você imagina, a menina dessa Bárbara deve ter... Na época, devia ter 25. Acho que é... Pô, ali é... Ela saiu meio manquitolã. Que coisa vai ali. Bom, mas você se arrependeu de ir na Fazenda? Porque um dia lá, você era um cara, gente fina, todo mundo gostava. Um dia você estressou lá e ficou maluco. Fiquei doida, tava ficando doida a cabeça. Até porque, né? Não pode ir, pois dá. Não pode fazer um trem, vem, não dá. Pra nós que gostamos do negócio... Que está maluco, não pode esvaziar o copinho, nada. Não, mas aí eu me arrependo mais de ter ido pro Corinthians, óbvio. É? Óbvio. Mas por quê? Cara, não é pelo fato de ter ido pro Corinthians. Pelo amor de Deus, não me interpretei mal. Mas é pelo fato de que eu sempre fui um ídolo do Palmeiras. Fiz uma escolha errada. Quem na vida não fez uma escolha errada? Pô, eu tô casado até hoje aí. A escolha errada foi dela. Exatamente. Não foi minha. Você não falou de quem fez a escolha errada. É lógico. E eu tô falando também que não foi nem minha, foi do Corinthians que fez a escolha errada. Tá vendo? Você tem que ver pelos dois lados, né? Quem fez mais a escolha errada. É, isso é verdade. Então, Corinthians. Corinthians. Entre a fazenda e o Corinthians? Corinthians. Tá. Corinthians, pelo fato, vou repetir de novo, não pelo fato de ser o Corinthians, mas pelo fato da história que eu tenho no Palmeiras. Bom esclarecer. E hoje em dia, se pintar uma outra fazenda aí, vai e não vai mais? Não posso, né? Pelo trabalho. Mas se eu tivesse de bobeira, rolando na pista, fácil, hein? E aí ia fazer um estrago. E aí, não, mas aí, não. Posso falar uma coisa? Com a experiência que nós vamos pegando, a gente vai sabendo administrar essas coisas. Corta os caminhos. Exatamente. Coisa linda. Ó, rapaz. Falando pra você vir aqui, você não vem, cara. Eu sou um garoto. Tá comandando aqui, hein? Não. Vai, pode ir, não? Vai. Ai, ai. Até comigo, olha. É, rapaz. Que moral que você tem aqui, hein? Não é o diretor. Eu nem ia falar, mas o diretor, ele tem um cacho com... Eu não vou falar o nome pra... Tem um... Tem um lesco-lesco aí, co. Leandro Rodrigues. Fala grande, enorme, gigante a ler. Ué, esse foi mais educado. É, mas eu sei onde ele quer chegar. É, eu também sei, mas... É. Pergunta pro diabo se quando ele vai jogar pelada contra o Edilson... Se bem que você não joga muita pelada, né? Joga... Bem menos. Ele... Se ele tem vontade de quebrar o Capetinha por causa daquele chute na final do Paulista de 99. Tem gente que quer quebrar o Capetinha, mas não é por causa... É. Deixa pra lá. Ó, tem gente que quer quebrar, tem gente que já quebrou ele dentro do vestiário, né? É. Mas deixa pra lá mesmo. Ó, o primeiro... Como é que é o nome dele? É o Leandro Rodrigues. Leandro. Primeiro o Capetinha, eu encontrei com ele no outro dia, né? Você sabe disso, né? Que era uma coisa que ninguém sabe, que os caras se batiam, se xingavam... Às vezes na mesma noite... Morria, morria ali. Só não me encontram na mesma noite porque eu tinha um pessoalzinho pra pegar aquele dia. E que é a prioridade. É a prioridade. É o pessoalzinho, depois vem os amizados. Aí não encontramos no outro dia... É... E ele é um cara assim, cara, querido, porque... Deixa eu te falar uma coisa. Não existiria o Diabo, o Paulo Nunes, se não tivesse... Edilson Capetinha. Exatamente. Marcelinho Carioca, Dinei, Vampeta... Pincón. Pincón. Pô, cara, era muito legal, cara. Muito legal. Eu falava daqui, eles respondiam dali e levava o... E aquele morria ali dentro, olha. Sim. Morria ali dentro. E hoje a gente faz... E eu não sou muito de jogar futebol ou não, igual eles. Eles acham que são jogadores ainda. Eles acham que são atletas profissionais. Você já viu o Luizão falar em jogar? Já viu o Luizão jogando pelada? Eu vi, cara. Meu Deus. Paralímpico. Pode falar uma coisa? O Luizão nem no Paralímpico pode jogar. Não pode. Ele não consegue abrir a perna assim, ó. Se a bola passar aqui, ele não vai falar. Sarará, que bola é essa, Sarará? Não tem nada a ver, o Capitinho... Não, e aí a gente faz aí, a gente combina antes do jogo, pra ele lá no canto fazer a embaixadinha, que se eu tiver contra, aí eu corro atrás dele. Ah, que legal. Que legal. Não, ele é irmãozão pra caramba. É, e além de serem... Os caras que jogavam muita bola, eram personagens muito ricos. Exatamente. Isso que fazia o futebol maravilhoso. Não, e mexia com a galera. Lógico, pô, tá louco. Apesar que hoje se a gente fizer isso, os caras... É, hoje tá muito difícil, cara. Muito difícil. O povo... Não é nem o futebol hoje, né? O povo tá estranho, né? Pode falar nada. Não, os caras ficam buscando coisa... Coisa, em qualquer frase, exatamente. Pô, aí é difícil. É difícil. Fala ali, barriga de nós todos. Pergunta pro Paulo Nunes se ele acha que foi injustiçado na seleção por não participar de nenhuma Copa. Não. Não foi? Não foi. É, eu vejo muito até uns amigos nossos aí, né? Ah, eu tinha que ter jogado... Pô, eu sei que você vai falar nome, que eu não aguento também. Ah, eu tinha que ter jogado quatro Copas, três Copas eu não fui. Aí você olha quem foi os convocados e você fala assim... Mas da onde que ele ia entrar nessas coisas? Ia tirar quem? Pois é. A única Copa que eu podia, e foi um erro meu... Eu não boto isso na conta dos outros. Foi um erro meu, estratégia minha de carreira. E até o próprio Zagallo me chamou, falou assim... Não vai, que quando eu aceitei ir do Grêmio pro Benfica. Eu tava na seleção da Copa América, nós fomos campeões da Bolívia, 97. E aquela seleção, o Zagallo chegou pra mim e falou assim... Eu já sabia da negociação. Falou, não vai, porque você tá na Copa do Mundo, tá no bolo de 98. Esse time aqui vai ser o time que eu vou levar. Vai ser a seleção, essa é a seleção que eu vou levar. Não vai, porque lá no futebol ainda não era muito mostrado, aquelas coisas todas. Era o primeiro nível, né, Lula? Só que eu não tinha essa decisão. Essa decisão não era minha, porque meu passe pertencia a um monte de empresários e não queria o Grêmio, não tinha mais condição de me segurar. Então assim, foi a minha ida pro Benfica. Tanto que eu volto de novo pro Brasil, pro Palmeiras em 98, pensando em disputar a Copa do Mundo. Mas não deu tempo, porque eu cheguei aqui já em janeiro, a Copa já era junho. Já tava tudo definido. Já tava tudo definido. Então assim, o momento que eu podia ter disputado a Copa do Mundo foi em 98. Em 94 eu tava machucado, devido a essa condição que eu tive que eu te falei. E também não iria, porque já tá aqui. Só se você... Aí você tem que olhar nomes que estavam na seleção, entendeu? É foda, né? Aí você olha em 2002, minha carreira já tava na descendente. Então em 98 você ganha a minha Copa. Mas foi um erro meu, eu não fui. É, erro seu não, porque às vezes o clube tem que fazer um dinheiro, né? Exatamente, eu não tinha condições de permanecer no grande. João Paulo Souza, fala ali mais chato que chinelo de gordo. Ué, chinelo de gordo chato? É, porque você... Ah, tá, chato no sentido... Ô, João, vai no outro canal, tá? A gente tá dando essa sugestão pra você. Tem um montão de canal aí. Vai no outro canal, vai no Globo Rural, vê a tua irmã. Tem um monte de canal, não tem? Tem um monte, cara. É ofensivo. A gente tá pensando em fazer um canal também. Vai no... Tem uma dentista aí que tem no Instagram que depois... Nossa, tem uma... Vou te falar uma coisa, tem uma no Rio. Pode. Absurdo. Muito bom profissional. Profissional não demais, assim. Tanto que o cara, ele faz a obturação, arranca a obturação pra voltar depois. O cara não escova o dente, faz três anos pra... É, João Paulo... Pergunta pro Paulo Nunes sobre a resenha da balada com o Marcão e as duas mulheres que o Marcão pipocou. Eu não sei essa resenha. Cara, essa... Eu posso falar assim, o Marcão fala que... O Marcão, né? Porque o Marcão é bocudo pra caramba. É, falador. Pô, é o seguinte. Tô eu depois do treino e uma loura lá de Porto Alegre. A gente tá na missão do... Ótimo profissional. Profissional. Nível intelectual absurdo. Primeiro nível. Primeiro nível. Outro... Como diz o Bruno Henrique, outro patamar. O Marcão... Eu olhei pra todo mundo assim, todo mundozinho, né? Casado, não podia ir. O Clebão, casado, não podia ir. Jurombaiano... Todo mundo pego. Casado com três mulheres. Porque o Jurombaiano tinha três mães sempre na vida. Aí eu olhei e disse, o Marcão do meu lado, né? O Marcão, eu falei... Marcão, porra, duas meninas aí de Porto Alegre. Vamos... Vamos... O W Bia, lá em São Paulo. Vamos pro W Bia, vamos curtir hoje. Porra, vamos, tá precisando do teu puto. Aquela minha jeitão de manhã. Tô puto, tô treinando pra caramba, não tô jogando. Tô puto. Aí eu vambora. Cara, quando eu chegando, não sei se você não quer nada. Quando desce a Loura, não sei se você não quer nada. Se recompensar. O Marcão ficou assim na balada a noite inteira. Não olhava nem pra menina. Falei, porra, Marcão, conversa que é menino. Conversa, conversa é o caralho. Quer fazer amigo, vai no peixinho. Porra, que isso. Ah, é. Tem que ajudar os amigos. Agora, tem uma brincadeira que é muito comum de pessoas que são bem sucedidas no assunto virilístico. Virilha, de virilha. Que é de coisa de capa, que tem antigamente, hoje não tem mais. Tem revista ainda? Não tem mais, né? Tem revista ou não tem? Tem sexo ainda? Acho que será. Nossa, eu comprava sexo, hein? Não, isso que eu ia falar. O que? Estamos falando de capas. Ah! É uma, é, sempre tinha uma, sempre tinha uma, eu, a única capa que eu peguei foi a do Vampeta e ó, e ó, e ó, e ó, e ó ali lá. E do Dilei também, que são os caras que vieram aqui. Agora, temos aí um número aproximado, não, de capas, porque isso que faz, quando você acaba, tá acabando a tua vida, você olha pra assim, carai, foi tantas capas. Você tem esse número de cabeça, não? Se eu tenho um número de cabeça? É. É, é um número importante. Porque até hoje, pra te falar a verdade, a gente se tornou amigo, assim, de convivência. Não, não em relação a relação. Ah. Em relação a amizade mesmo. Tá, mas você, quantas capas passaram pela sua vida? É, no direto, porque... Não, não, passaram biblicamente. Foi o que usaram o... Nominalmente. É, usaram o diabo. Já que tá no inferno, vamos beijar o capeta. Cara, é... Pega a calculadora lá, diretor, pra gente. Aí bota aquele negócio, aquele negócio que você... É, põe o grilo aí. É tudo isso? Ai, porra, você tá falando que apareceu num negócio, né? Mas, pô, lá naquela época, tinha capa de semana em semana, não tinha? Era duas na semana. Tudo bem, mas que você foi sua. Sim, mas porque havia um... Tá já vendo que eu vou ficar deprimido. Não, não vai não. Não. Vamos botar aí, então. Vamos, vamos... Vou te falar assim, porque essas pessoas eu tenho ainda contato. Não tem contato, mas a gente tem Instagram, conversa. Opa, como é que tá? Tudo bem? Tá bem, como é que tá a tua família? Volta aqui. Bota aí, sete, oito. Ai, cara, até me deu a clube, puxou a panturrilha agora. É capa, hein, nego? Pelo amor de Deus, o que ele fez, o que eu fiz com a mão, ele fez com... Tudo bem. Ó, tem um quadro aqui que eu acho que o diretor tá tentando dar uma forçada pra ver se a pessoa tem Alzheimer ou não. Então você fala aí... Cara, eu sou perigoso, né, Alzheimer, porque eu acho que eu tenho uma tendência muito pra... Deus do livro guarda, mas eu tenho uma tendência muito forte. Tá, vamos fazer esse teste agora, você fala rapidamente o que que é. Ah, tem que ser rápido? Não, só de ser rápido. Tá acabando a bateria? Tá. Mas o diretor gosta que acaba a bateria, que sempre ele faz aquela chupeta que é... O teu primeiro gol. Boa, do profissional? É. Ah, não tem como esquecer. Flamengo e Náutico, brasileiro de 90... Tá, e... Não tem como esquecer, esquece. Na Gávea, salvei a cabeça do Luxemburgo. A torcida tava matando ele. 90. 90 ou 91, não sei. 91, acho. 90. Tá, isso que não tem como esquecer. É, o primeiro título... Carioca de 90... Não, a Copa do Brasil de 90. Tá. É... A primeira comemoração diferente que você fez, que você deu início às comemorações do Paulo Nunes. Ah, foi do Flamengo. Foi o Nana Nenê do meu filho, Luan. Boa. O primeiro amigo, amigo de Vernão, colega, parceiro, primeiro amigo no futebol que você fez. Primeiro amigo? Ah, de Almin. Dija. Outro dia eu vi um... O Depla. O Depla é o seguinte, né? Se ele tomar dois chope desse aqui, ele fica três dias sem voltar pro Rio de Janeiro. Ele vai, ele... Ele fica... Ele tá as manias, ele vira um maluco, cara. Ele é... E quando ele perde no futebol, então? Não. A postadinha ali. Agora é o seguinte, futebol ele é ruim pra caramba, né? Ele só volta, ele só devolve de primeiro. Não, o cara não precisa... Não precisa estar jogando com ele, não. Ele só vai de cabeça pra lá e devolve de novo e é enjoado também. É. Nossa. Só tapa com nojo que ele dá. Nossa, sim. Ó, a primeira lembrança do futebol... O que que é lembrança de Aparecida? Primeira lembrança? Tipo, você que eu ganhei aqui esse negócio, não? É, eu não sei. É um caneco da cidade? É. Primeira lembrança do futebol, eu vou falar. Eu entendi o que que ele quis dizer. Eu não. Ainda bem que você entendeu. Ele entende porra nenhuma. Não, não. A primeira lembrança que eu tenho no futebol foi quando eu fui treinar na Gávea, no Flamengo, e vi o meu único e eterno ídolo, Zico. Absurdo. Tremia na base mais que tudo. Aliás, até hoje, né? É, esqueça. Quando eu fico perto dele, eu fico tremendo, é absurdo. Eu sempre tenho uma tática, até vou te passar, se você quiser conseguir usar, é uma boa. Eu sempre, quando eu tô perto dele, eu finjo que não é ele. Mas não tem como, como é que você consegue? Ah, eu falo, tipo, pra mim não é ele. Eu não sou de tirar foto ali. Mas quando eu tô perto dele, ele já fala pra mim logo. Tira logo a tua foto, Paulo. Bom, você tem uma ideia? Daí eu fico, ele gosta de mandar bastante palhaçada, aliás, pode parar, viu, Galinho? De mandar palhaçada e pornografia no WhatsApp. E aí eu sempre fico zoando ele, que ele tem aquele problema na face, né? Acho que faltou alongamento, alguma coisa que deu errado ali. Deu bem errado mesmo. Aí, aí eu fui no jogo do, num ano lá, eu fui no jogo do Zico, no fim do ano lá, que é pouco. Falar em jogo do Zico, quem vai mais em jogo? Você ou o Amaralzinho? Não, o Amaral disparado, que o Amaral pega uma moeda e tudo. Ali, eu acho que eu vi você junto com o Amaral ali. Não, mas agora eu já dei uma diminuída. Aí eu fui no jogo do Zico, e eu zoando o Zico, sempre fingindo que não era o Zico. Cara, quando eu vi aquele maracanã, praticamente lotado, gritando o nome dele, cara, me deu um desespero. Ale, a primeira vez que eu treinei contra ele... Tá louco. Foi aqueles treinos que o Tele Santana usava muito isso, né? O time profissional contra o time juvenil. Cara, eu não conseguia, eu não pegava na bola olhando pra ele, cara. Contra ele. Eu tocava na bola lá no Djalminha, no Nelly passando, e ficava assim, procurando ele. Tá absurdo. E quando de vez em quando a gente vai, ele fica muito tempo fora do Brasil, né? E de vez em quando a gente vai jogar, faz um evento aí, vai jogar. Você sabe, gente, cortando rapidinho, ele tem um canal aqui, né? Sim. Você acredita que eu não fui lá ainda, e ele já foi convidado várias vezes, mas a metade das vezes é de medo. Sério? Sério. Eu fui lá. Eu já falei com o cara, o adereço. O Venchetta. Exatamente. 20% é porque não deu horário, mas 80% quando eu tinha a oportunidade podendo ir, eu falei assim, cara, eu não tô preparado ainda psicologicamente. Ó, Venchetta, fica tranquilo que pra vir aqui ele demorou 3 anos, então vai tentando aí. Mas ele, quando eu, ainda hoje, né? A perna parece que ele desceu de um cavalo. É, aqui. Tá todo aqui. Cara, ele dá uns tapas na bola. Meu Deus do céu. Mas essa é a primeira lembrança. A primeira treta em campo. O Júnior, um baiano. Ah, não. Sério. No mesmo time, acredita? Mas na base? Ah, não. Não, não foi o mesmo time, não. Não, profissional. Foi 90. 90. 90 ou 91? Pô, igual o Júnior também. Eu só arrumava problema com os caras que, sabe que hora, como é que foi a treta? Peguei a bola nele, ele, como é que é? É eu que tava no time reserva que tava puto ou é ele que tava? Um dos dois. Não vou me lembrar quem que tava puto. Eu acho que era eu. Fui pegar a bola, ia pra cima dele, pra dribrava, dribrava, ele me fez uma falta. Falei, tu é ruim pra caralho, rapaz. Acho que é ele que tava no time reserva. Por isso que tu tá no time reserva? Ele falou assim, ah, é, Paulo Nunes. Falei, é, pô. Fui pra área, escanteio. Ele largou a bola. Não sei, o Marcelinho foi bater o escanteio. Ele simplesmente abdicou. Ele lá, esqueceu, virou pra mim. Isso, o último momento que eu lembro foi quando a mão dele tava chegando aqui, ó. Aí eu acordei 50 minutos depois, na maca, com o olho desse tamanho. E ele, ele, ele do meu lado falou assim, vai passar a bico, vai passar. Isso que vocês eram a bica. Irmão, mô. Ele falou assim, vai passar a bico e riu. Aí eu comecei a rir, cara. Bom, bom. Eu, diferente de você, eu nunca vou contra o Júlio Baiano. Então, eu vou dizer também que foi merecido. Não merecido. Tanto que, quando ele falou, eu falei, esse bico, desculpa aí, o que tava errado. Quer bater de novo? Quer queimar, quer arrebentar o outro, pô. Oi, mano. Ele me chama de bico, eu chamei ele de bico. Ele falou assim, melhorou o bico? A primeira virilhada, o diretor. Você sabe que o diretor... Essa porra de virilhada é foda, o que que é isso? É quando você trocou o óleo pela primeira vez. Já, base do Flamengo, base do Flamengo? 14 anos, meu irmão pagou uma menina. Pagou? Pagou. Aqui no Rio. E aí, tava nervoso? Nossa senhora, porra. Todo cagado. Foi em 2 segundos e 15 décimos. O Bolt. A primeira? Foi o Bolt. Aí eu tentando segurar, aí a menina, e aí? Falei, não, já foi. Pode pegar teu pagamento, alonga que tem jogo amanhã, 8 horas. Não, que pegar teu pagamento, já tava pago, não tinha dinheiro pra isso, não, pô. Ah, mas então não foi o... Assim, mas pelo menos não foi... Já tava pago antes. Sim. É, mas não foi frustrante. Não, foi não, foi ótimo. Que frustrante, tá maluco? Não, porque às vezes o cara fica tão nervoso que a caceta vai lá no torneio. Só de ver aquele treino lá, bom na frente, assim, já dá um... E dali foi pra... Ah, dali, meu amigo, aí, pra chegar perto do papai aí, que é difícil. Eu tô... Cara, eu tô rindo e tô feliz só de saber essas histórias dele, que eu fico feliz por ele, porque aqui tá difícil a coisa mesmo. Pô, ô Paulo, eu tenho que te agradecer demais, porque você... Será que é a boa, Lise? É, mas não, a resenha, a boa... É, aqui, né? A boa começa agora. Mas eu preciso te agradecer, porque todo mundo aqui do canal sempre pede pra eu convidar você. Mal sabe ele que eu tô convidando faz tempo. O Paulo já me bloqueou oito vezes no seu... Mentira. Mentira. E é um querido, é um putão parceiraço, e é um personagem rico. Tá fazendo muito sucesso também. Tá gostando de ser comentarista? Tô, mas não sabia que trabalhava tanto. É, isso é uma parte chata. Nossa, assim, demais, mas assim, tô gostando muito, fui muito bem recebido lá na TV, por todos, pela produção, pros comentaristas, pros narradores, por todo mundo. Então, assim, muito feliz, muito satisfeito. E agradecer a você, né, pelo convite, desculpa aí a demora. Ah, o que é isso? Sabia que ia sair, até porque esses caras são muito fáceis, eu nunca fui fácil. Exatamente. Não fui fácil como mulher, você faz pra onde, pô? Aí. Então, é complicado. Gente, ó, obrigado mesmo aí, desculpa aí as brincadeiras, mas eu perdi esse cara aqui, eu me sinto à vontade. Aí, cara. Vamos junto. Ó, muito obrigado você também, que tá inscrito no canal, se não tá, já se inscreve, já dá o like, já deixa o seu comentário, já compartilha, porque aqui é o diabo loiro, tem que respeitar, valeu, pessoal. Vamos junto, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri